Vai lá, seu Valdir, põe mais empada, vai? Chora. O que foi? Tô te namorando. Você sabe, Tito, que foi muito bom essa troca de aula tua, né? Você estudar agora de dia como agora, porque a noite era chato, né? Quem saiu ganhando com a troca fui eu, né, velho? Boa tarde. Oi, dona Grace, como vai? Tudo bem, tudo bem. Você me joga um copo d'água pra eu tomar um comprimento? Claro, arrumo sim. Valdir, um copo d'água, por favor. Tá bem. Nossa, mas que bonita que a senhora tá. É, Grace, o que foi acontecer? Só tá diferente. Você não mudou o cabelo, foi? Uns cremes pra cabelos que eu achei em Nova York. Fiz umas massagens, ficou uma delícia. Eu trouxe pras amigas e eu preciso ir lá na loja pra ver. Tá muito mais bonita. Eu gosto. Vai lá na loja, tem umas coisinhas lindas pra você ver. Aparece lá. Mas a senhora sabe que ainda não usei nenhum produto que a senhora me vendeu? Poxa, eu não tive tempo, não sei. Por que não, Santuza? Tem que usar, você tem que se arrumar cada vez mais. É. Um maridão desse aí, quase formado em advogado. Santuza, você tem que acompanhar. É verdade, eu tenho mesmo. Mas sabe o que acontece? Eu não tenho coragem. Eu trabalho tanto, chega no filho do dia, tô com as pernas inchadas. Não tô tão cansada. Meu corpo tá tudo moído. Só tá querendo banho e cama. Mãe, eu tô com sede. Eu quero suco, tá legal? Tá, tá. Como é que vai? Tá bom, querido? Ei, cumprimenta, não é? Boa tarde. Boa tarde, dona Greg. Boa tarde, como vai? Santuza, pode deixar, pode deixar que eu dou suco pros dois. Vem comigo os dois, tá? Vamos, isso não é uma bagunça, não é? Vamos lá, não é? Não tem que sentar, dona Greg. Pois não. Dona Santuza, olha a água aí. Ah, sim, senhora, a água. Ah, sim, senhora, a água. Obrigada. Olha, aparece mesmo lá, tá? Tem mais camisetinhas, lindas. A tua cara, Santuza. É? E como é que é a minha cara? De moça feliz e eternamente apaixonada. Bom, agora eu vou indo. Deixa eu... Vou na casa da Helena. Sim, todo mundo tem que saber que eu já cheguei, que eu já voltei pras coisas. Claro, claro. Vai comigo. Tchau, tchau. Tchau, dona Greg. Aparece lá, hein? Apareço. Vamos esperando. Tchau, tchau, tchau. O Tito, tá fazendo um suco, bem? Tô sim, Santuza. Tô fazendo um suco. Não se preocupa, tá? Tá. Ah, vem cá. Senta aí, Zezinho. Posso conversar com você e com o Carlito. Filhão, você sabe que hoje até foi sem querer encontrei a sua professora na rua? E ela tá muito contente com você. Mas tá contente mesmo, sabe? Ela disse que suas notas são muito boas. Mas muito boas. Principalmente as notas de matemática. Ela falou. É, falou, falou pra mim. Falou, falou sim. Você sabe, eu nunca fui muito bom em matemática, não. Mas eu tinha que estudar, então eu estudava. Me esforçava, aprendia. Tem que fazer isso, né? Agora você, Zezinho, você, você precisa se esforçar mais, sabia? Não adianta nada você ficar copiando a lição do teu primo, adianta? Quer dizer, é um mau negócio. Que história é essa, rapaz? Vamos fazer uma coisa? Entre nós três, hein? Ninguém precisa ficar sabendo, tá? De hoje em diante, você não copia mais a lição dele. O Carlito vai explicar a lição de matemática pra você. Todos os problemas, tá certo? Tá bom, tio. Tá certo, campeão? Tá? E eu vou assistir a explicação. Pra quê? Ah, pra ver se você é um bom professor, se tá explicando direitinho. Amanhã a gente faz isso, tá? Não, amanhã não tem matemática, pai. É, não é problema. Amanhã a gente faz... É, Zezinho? Ó, 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 o Carlito, Carlito.